Estamos aqui na Secretaria de Esportes com o secretário Maurílio Corrêa, que tem novidades. Eu queria que você falasse para a gente, são duas competições importantes. Quais são essas competições? A primeira competição que nós vamos começar nesse final de semana já é o torrente de acesso ao Peladão. O acesso ao Peladão é em 2024. Nós vamos começar de sábado, vai ter quatro jogos de sábado de manhã e quatro da tarde. E domingo de manhã nós temos mais quatro jogos. E se for possível, a gente pode até fazer a final exatamente domingo à tarde. E os sub-12, sub-14 e 16, que é até 18 anos, nós queremos começar também, já se Deus quiser, na terça-feira, dia 16. Agora, Maurílio, sobre a questão do torneio de acesso ao Peladão, quantas equipes vão participar? São 16, Romenico. Como é uma espécie de mata-mata, é um torneio relâmpago, é mata-mata, as equipes que vão perder não saindo. A gente vai classificando e chegamos até os dois que vão para a final que vão participar do Peladão ao torneio de acesso desse ano. Então, duas equipes só subirão, né? Só duas. Só duas equipes subirão para o campeonato Peladão de 2024. Agora, com certeza, é uma competição acirrada que é no sistema de mata-mata, né? É o sistema de mata-mata, Romenico, e é um campeonato muito bom, até porque as equipes vão se esforçar o máximo para poder, porque, como se fossem duas vagas e não tem premiação, a premiação é aquela equipe que subir para a primeira divisão vai poder participar do campeonato Peladão de 2024, que é um torneio charmoso, que todo mundo já sabe, e esse ano nós vamos fazer um campeonato ainda melhor do que o ano passado, que nós estamos trabalhando, já organizando, para que a gente possa fazer uma grande festa esse ano. Agora, vai ser lá no campo do Bebeto, né? Vai ser no campo do Bebeto Coelho, né? Inclusive, é sábado agora, as equipes chegam um pouquinho mais cedo para a gente poder fazer a abertura cedo e continuar o trabalho, e vamos organizar tudo esse ano, o campo também nós vamos aumentar no processo de organização, de melhoria das estruturas, para que possa receber nosso público ainda melhor esse ano. Agora, em relação ao torneio sub-12 e sub-14, sub-15 e sub-16 até sub-18, vai ser no estádio municipal? Vai ser no estádio municipal. Nós vamos fazer ele terça e sexta, começando ele exatamente às três horas da tarde, até terminar o último jogo. Agora, já teve alguma reunião? Como é que está a expectativa? Quantas equipes irão participar? Até agora nós não sabemos quantas equipes vão participar, mas a reunião é quinta-feira, quinta-feira, às nove horas da manhã, aqui na Secretaria. Então, o campeonato sub-12 até sub-18, com certeza vai ser da mesma forma do ano passado, muita expectativa, a galera realmente muito elétrica para participar desse jogo, dessa competição. Eu acredito que seja, que venha a ser até melhor do que o ano passado, até porque a expectativa esse ano é bem melhor do que o ano passado, bem maior. Então, acredito que seja, é um campeonato que vai ser, que vai chamar muita atenção dos olheiros também de fora, e do nosso público timbirense, inclusive os pais, que cobram da gente, que a gente possa fazer esse campeonato. E o Peladão, voltando aqui para o torneio de acesso, a gente desde já agradece aqui ao nosso prefeito pelo empenho também dele em relação ao torneio de acesso. Já todo o material do Peladão, do torneio de acesso, já está liberado para a gente, graças a Deus nós já vamos começar no sábado, o material já está com a gente, vamos só esperar a hora chegar para a gente começar. Agora, voltando para o campeonato sub-12 até sub-18, como você falava, vai ser até melhor do que no ano passado, e a expectativa é que esse ano, na decisão, pelo menos na decisão, venham olheiros para cá para avaliar nossos meninos. Com certeza isso aí vai acontecer esse ano, inclusive a gente já tem alguns que já estão querendo vir já na próxima semana, inclusive a gente está recebendo aqui na próxima semana agora, um olheiro do Esporte Recife, ele vem para cá sábado, vem conversar com alguns meninos aqui, se Deus quiser, já vem para levar, inclusive três meninos daqui de Timbeiras, eles já estiveram lá, e estão de férias aqui, ele veio para pegar essas crianças para levar para Recife. Parabéns, Maurílio, e para você que está em casa, para você que é de esportista, começa no próximo final de semana já o torneio de acesso para o Peladão, é uma competição, como o Maurílio falou, no mata-mata, está certo, e só dois subirão para a primeira divisão, e tem também o campeonato sub-12, com idade até sub-18, que vai acontecer aqui no estádio municipal Vinsão, e você, claro, é nosso convidado especial para comparecer, para prestigiar essa galera que está aí despontando, e precisa também do seu apoio, precisa que você venha para cá para incentivar a nossa meninada. Um grande abraço e a gente conta com você.